E aí Vamos lá. 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 caneta rosa lá no fundo, bacana, um cristalzinho aqui, ó, bonita, inclusão de lepidolita por dentro, bacana, tá esquisito, ela tá deitada, vem aqui quem é, põe o pé, é ela vai jogar ali, ó, a linha tá ali, pessoal, se inscreve aí no canal, visita o nosso site Gilberto, garimpo.com.br oi, 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 o Vai soltar ele Vai sair um caldo Ele vai sair agora Pega aí, Dandé Para o povo ver Olha lá, pessoal Um quartzo sendo produzido Aí, olha A pequenininha de isso Olha aí, pessoal Acabou de nascer Esse aqui é esse trinado As pontas estão terminadinhas Mas não deu turmalina, não Só deu cristal aqui por enquanto Vai, mais um Pera aí, deixa eu pôr esse aqui Vem Olha aí, pessoal de casa Beleza? Deixa o seu like aí Compartilha, ó Vai ter promoção no site essa semana, hein Vou colocar 20 pedras Com 30% de desconto lá no site Aproveita, corre lá E faz a sua compra, hein Pessoal de casa Pega aí Para a sua compra, hein Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.